Teve reunião ontem, mas até agora a gente não sabe de nada não. Se tiver alguma coisa eu te falo aí, mas por enquanto a gente não tá sabendo não, nós não tomamos parte não. Eu também fiquei sabendo que teve reunião. Então vamos ter que aguardar aí. Qualquer coisa eu falo com você aí, beleza? A sombra de Luxemburgo, será que Moza continua no Cruzeiro? Samuel Venâncio, biconte tudo, bom dia! Bom dia, pra você ligado no tiro de meta da Itatiaia, uma semana que promete novidades. O Cruzeiro na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, oito jogos sem vencer. E o técnico Moza cada vez mais pressionado. O Cruzeiro que volta a jogar na sexta-feira contra o Londrina, às nove e meia da noite. O jogo é no Mineirão. Restam cinco partidas pra terminar o turno da Série B. E o Cruzeiro precisando de uma ótima campanha pra não ficar com a situação cada vez mais difícil na competição. Claro que hoje a luta é pra não cair pra Série C do Campeonato Brasileiro. Sobre o técnico Moza que segue no comando, pelo menos até o momento, a informação é que descarta pedir demissão e entregar o cargo. Confia que pode tirar o time da parte de baixo da tabela na Série B. Mas ao mesmo tempo, o Departamento de Futebol deve ter uma reunião pra tentar encontrar a solução. Qual o melhor caminho que pode tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento e colocar na primeira metade da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a situação será avaliada nesta segunda-feira. À tarde tem a reapresentação. Até por falar em comando técnico, ontem Vanderlei Luxemburgo deu entrevista ao programa Só Técnicos da Rádio Capital de São Paulo e ele comentou que realmente foi procurado pelo Cruzeiro na última semana. Com o presidente, uma conversa com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e também com o principal investidor do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, do supermercado BH. Mas nenhuma negociação caminhou, até porque o Cruzeiro precisa primeiro definir a vida do técnico Moza. Na reapresentação de hoje à tarde, o volante Lucas Ventura, o Nonoca, será reavaliado. Ele que sofreu uma entorce com trauma na perna direita, no tornozelo e deixou o campo. No jogo contra a equipe do Vila Nova, não conseguiu terminar a partida. A princípio, nenhuma lesão grave, mas claro que o atleta vai passar por exame. E a expectativa também para essa semana é sobre Marcelo Moreno, o atacante que deve voltar a ficar à disposição. Ele que ainda vive com um problema de saúde na família, mas quer atuar na sexta-feira diante do Londrina. Três jogos fecharam ontem a 14ª rodada da Série P do Campeonato Brasileiro. Em Ponta Grossa, no Paraná, o Operário venceu Curitiba por 1 a 0. Gol marcado por Ricardo Bueno aos 35 minutos do primeiro tempo. O Operário teve volante Leandro Villela expulso. Aos 35, apitou o mineiro Ricardo Marques Ribeiro. Na ressacada em Florianópolis, Havaí e Brasil de Pelotas empataram por 1 a 1. O Brasil de Pelotas saiu com Neto à frente aos 18 minutos do primeiro tempo. Júnior Dutra empatou para o Havaí aos 24 minutos do segundo tempo. No Castelão, em São Luís, no Maranhão, o CRB venceu o Sampaio Correia por 3 a 2. Emerson Negueba com menos de 2 minutos e Wesley cobrando pênalti aos 9. Abriram 2 a 0 para o CRB. Ciel diminuiu para o Sampaio, cobrando falta aos 38. Na etapa final, Ferreira aos 6 minutos empatou para o Sampaio. Já já, aos 17, deu a vitória ao CRB. Com a 14ª rodada finalizada, vamos com os números da Série B. De volta, Domingos Sávio Baião. A Série B do Brasileiro apresenta o Náutico na liderança. Tem 30 pontos. Em 2º, o Coritiba 25. Em 3º, o CRB 24. Com 23 pontos, o Goiás é o 4º colocado. 7 gols de salto. Ainda com 23 pontos, o 5º é o Guarani, 5 gols de salto. Com 22, o Vasco é 6º. O Havaí é 7º. O Botafogo aparece na 12ª posição com 16 pontos, que é a mesma pontuação do Remo. Nós temos 5 equipes com 12 pontos. Duas estão fora da zona do rebaixamento. Vitória, o 15º e o Brasil, o 16º. Na zona da Negola, estão 17º a Ponte, 18º Londrina, 19º Cruzeiro. O Cruzeiro, 5 equipes com 12 pontos. O Cruzeiro é a pior delas, porque no saldo de gol leva 10 vantagens. E na 20ª posição, confiança, 10 pontos ganhos. Para o tiro de meta, Domingos Sávio Baião. Obrigado, Baião 6 e 21, com a sombra de Luxemburgo. Será que Moza continua no Cruzeiro? Samuel Venâncio, me conte tudo, bom dia. Bom dia. Para você ligado no tiro de meta da Itatiaia, uma semana que promete novidades. O Cruzeiro na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Oito jogos sem vencer e o técnico Moza cada vez mais pressionado. O Cruzeiro que volta a jogar na sexta-feira contra o Londrina, às 9h30 da noite. O jogo é no Mineirão. Restam cinco partidas para terminar o turno da Série B. E o Cruzeiro precisando de uma ótima campanha para não ficar com a situação cada vez mais difícil na competição. Claro que hoje a luta é para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sobre o técnico Moza, que segue no comando, pelo menos até o momento, a informação é que descarta pedir demissão, entregar o cargo, confia que pode tirar o time da parte de baixo da tabela na Série B. Mas, ao mesmo tempo, o Departamento de Futebol deve ter uma reunião para tentar encontrar a solução. Qual o melhor caminho que pode tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento e colocar na primeira metade da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a situação será avaliada nesta segunda-feira. À tarde tem a reapresentação. Até por falar em comando técnico, ontem Vanderlei Luxemburgo deu entrevista ao programa Só Técnicos da Rádio Capital de São Paulo e ele comentou que realmente foi procurado pelo Cruzeiro na última semana. Andaram falando comigo, mas está muito confuso, né? O presidente do Cruzeiro me passou uma mensagem, nós falamos no telefone. Eu tive uma conversa também com o Pedrinho do supermercado BH, mas não avançamos em nada, não houve nenhuma evolução. O Cruzeiro, uma conversa que o presidente procurou, eu falei, presidente, você tem um treinador, tem que ser respeitado. E o Pedrinho me procurou se num processo futuro existir a possibilidade para eles. Claro, mas por enquanto vocês têm treinadores, tem que ser respeitado, não pode ser diferente. Muito bem, está aí o técnico Vanderlei Luxemburgo em entrevista à Rádio Capital de São Paulo falando sobre um recado que ele teve com o presidente, uma conversa com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e também com o principal investidor do Cruzeiro, o Pedro Lourenço do supermercado BH. Mas nenhuma negociação caminhou, até porque o Cruzeiro precisa primeiro definir a vida do técnico Moza. Na reapresentação de hoje à tarde, o volante Lucas Ventura, o Nonoca, será reavaliado. Ele que sofreu uma entorce com trauma na perna direita, no tornozelo, e deixou o campo. No jogo contra a equipe do Vila Nova, não conseguiu terminar a partida. A princípio, nenhuma lesão grave, mas claro que o atleta vai passar por exame. E a expectativa também para essa semana é sobre Marcelo Moreno, o atacante que deve voltar a ficar à disposição. Ele que ainda vive com um problema de saúde na família, mas quer atuar na sexta-feira diante do Londrina. Falamos do Cruzeiro aqui no Tiro de Meta com o repórter Samuel Vinácio. Bom dia. Bom dia, Samuel. Se o dirigente bom para você era aquele dirigente que só aparecia na boa e depois se escondia, aí está tudo errado. O novo Cruzeiro está aqui por isso. Na boa e na ruim a gente vai dar cara, a gente vai se explicar.